O que eu falo aqui dos treinadores aqui, os treinadores aqui são mandados pelos dirigentes, e lá não são. Então eles botam quem eles querem. O treinador que... O cúmulo dá absurdo, Luca. Às vezes a gente aqui da região, né, e a pessoa, pô, tem um menino bom, vai lá vir, não adianta, você vê. Eu tive o Valtinho, que o Paulo Henrique, que até faleceu, era treinador do Júnior do Flamengo. Pô, Paulo, tem um jogador lá em Portela, rapaz, que joga muito, cara. Vitinho, não posso nem ver. Quem tem que ver jogador, olha o cúmulo do absurdo, cúmulo do absurdo. É um empresário, é o oleiro do clube que vai lá pra escrever, aí você, assim, entra no site, faz, leva um mês pra se inscrever, pra fazer uma peneira. Lá não sei, dois contos, você tem que pagar isso, a dar isso pra dar direito de você fazer três peneiras e ninguém vai te ver. Caramba. Não, fica difícil. Hoje em dia o que vale é o talento, é o dinheiro, né? Hoje é o dinheiro. E voltando na parte do técnico, você é a favor de trazer técnicos estrangeiros aqui pro Brasil ou você acha que tinha que dar oportunidade aos técnicos daqui? Eu, 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 veja bem, eu acredito que tenha que dar oportunidade aqui, o que não dão, a própria imprensa e os próprios clubes não dão. Quando se traz de fora, agora ele vai dar uma esfriada por causa desse acidente que aconteceu aí com o Flamengo, né? Que tão vendo que nem tudo lá de fora é coisa boa não, que tem um monte de porcaria, um monte de gente que engana. Esse cara é um baita investidor, hein? Você acha que esse cara não deu? Investiu dois milhões e ganhou 20, né? Então, quer dizer, como tem lá, tem aqui, tem em todo lugar, né? Eu, eu só acho que é a única coisa que eu volto a falar. É, é dar chance, né? Não adianta continuar, porque vira uma panela, é um ciclo. É um ciclo. Eu fiquei de treinador de 18 anos. Eu não consegui chegar num time grande. Caramba. Porque é uma panela, você não entra. É, isso é verdade. Você não entra. Então, sai o Lorival, que há pouquinho sai daqui e vai pro Vasco. O do Vasco sai daqui e vai pro Botafogo. Sai daqui. Eles não mudam, não renovam. Então, o grande problema é esse. Eles não dão oportunidade. Agora, pode trazer de onde for, desde que tenha o conhecimento do nosso futebol, né? Pode falar. Não, isso é notório que você falou, cara. Porque, tipo assim, igual a exemplo. Vou dar um exemplo. Aí, tipo, o Barroca rebaixa o Botafogo. Mas aí, no outro ano, tá lá. Na Série A de novo. Aí, tipo, agora tá na Bahia de novo. Então, tipo assim, é a mesma galera. É a mesma galera. E a galera não sai. É os mesmos empresários, eles que mantêm? Você vê o Mancini, com todo o respeito. O Mancini não sai. O Mancini rebaixa um time todo o ano. Todo o ano tá chegado. Mas ele faz campanha pra presidente de treinador. Ele é do sindicato de treinador. É outra. Rapaz, não existe no Brasil. Sabe quanto tempo que o Alfredo Sampaio é presidente do sindicato dos jogadores do atleta? Sabe quem é o Alfredo Sampaio? Foi treinador do Bangu, coisa que ele não poderia ser. É um monte de treinador. Há mais de 40 anos. É o mesmo cara. Não muda. É igual a CBF. E quanto existe isso? Não tem jeito, Luca. Não tem, não tem. Aí o cara fala assim, pô, mas o cara fez um CT. O cara tá há 40 anos, mamano. Só tem meio que uma máfia disso aí, né? É. Aí nego fala de política. Eles são o pior, porque eles criam aquilo ali, igual a CBF, não deixa ninguém entrar. Sai um, entra outro. Sai um deles, entra um deles. Ah, que ninguém é candidato. Não é candidato não, porque eles botam o deles, só quem vota é ele, só quem faz é ele. Hoje o Zé Mara é o presidente do sindicato do treinador também. Quer dizer, deu... Caramba. Isso, eu acho que tinha que trocar a todo ano. Sei. Ou no máximo de dois em dois anos. Aí a gente pergunta, o que que eles fazem pelos atletas de futebol? O que que eles fazem pelos ex-treinadores? Ou pelos treinadores? Só os famosos. Que tem um monte de treinador aí, igual eu, que fiquei há 18 anos, e nunca ninguém nem me perguntou. Caramba. Você desanimou por causa dessas paradas? Desanimei, desanima, né? Que chega uma hora, né? Você é novo ainda, poderia estar em nativo ainda, como técnico ainda. É, eu gosto, né? A gente gosta, né? Tô com 62, vou fazer 63, né? Mas tudo vai dando limite, né, Zé? A gente realmente vai... Vai chegando uma hora que você vai... Vai desanimando. Vai, vai.